Você tem uma doença terminal. Que merda, sabia não? Desde que você nasceu, você tem uma doença, todos nós na verdade, temos uma doença que é a morte. Memento mori, lembre-se que você vai morrer. E quando você traz isso, você interioriza, você entende mesmo que você vai morrer, que a sua passagem nesse corpo material aqui, ela é temporária. Você não vai levar todas as suas riquezas, faraó, para sua tumba lá, para a pirâmide, ser enterrado com todos os seus bens, com tudo aquilo que você vem valorizando tanto hoje. E quando você de verdade acredita isso, do coração, não só na cabeça, você passa a tomar decisões muito mais sábias em relação à sua vida e em relação à sua carreira, ao seu trabalho, à sua profissão. porque, vamos parar para pensar, um terço da sua vida você passa trabalhando, o outro terço você passa dormindo, e o outro terço você faz o resto. Então, se você tem um trabalho de merda... Carai, eu sou um merda, meu irmão! que você é infeliz, que você não se sente realizado, que você está insatisfeito, que você tem uma... você se sente preso, você se sente escravo, né? Que é o que acontece com 9 em cada 10 pessoas aí na CLT, segundo o Instituto Gallup, né? Que traz uma pesquisa que 87% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com o seu trabalho. Então, é bem provável que você também não esteja super feliz, né? Então, quer dizer que a gente está jogando praticamente um terço da vida fora, o outro terço a gente dorme e a gente se contenta em ser feliz com um tercinho. E mesmo assim, não vai ser feliz de verdade, porque quando um outro terço você está na merda, como é que você vai ser pleno? Não vai ser! Vai sempre ficar faltando algo, aí você vai ficar se anestesiando, né? Que é o caso de muitas pessoas que aí se anestesiam com redes sociais, que ficam que nem zumbis digitais ali, né? Joguinho, feed do Instagram, gatinho, videozinho, pornografia... Ou você vai se anestesiar com cigarro, drogas, álcool... Ou você vai continuar fugindo e buscando sempre não encarar a realidade, que é que essa vida é passageira e você vai morrer. Então, se você não fizer a sua vida valer a pena desde agora, porque às vezes é um vídeo desse, uma mensagem dessa, um livro que você lê, que tem um momento a raio e fala, caralho, meu irmão, pode crer, meu Deus! O que eu estou fazendo com a minha vida? Mas não adianta sentir isso agora e sair desse vídeo e voltar para a loucura do piloto automático, da corrida dos ratos, da escravidão, né? Que você talvez esteja preso, né? Nessa matrix aí que muitas vezes inconscientemente a gente vai ficando preso. E quando vê, a vida passa, né? Você morre aos 30 e só fica esperando para ser enterrado lá aos 80. Então, não faça isso! Esse é um convite para você começar a despertar mais um pezinho, um passinho de cada vez, um pezinho foi fora, um passinho descalço de cada vez. O que que você pode fazer hoje, depois desse vídeo aqui? Se você vai sair agora, então essa mensagem não é para você, mas se você continuar, se você quiser entender de verdade, o que que você pode fazer? Um primeiro passo para que você comece uma jornada de despertar e de mudança aí para redesenhar sua vida, redesenhar o papel do trabalho na sua vida, redesenhar a forma como você vem lidando com as coisas, com os bens, com as suas expectativas em relação aos outros, com seus relacionamentos. Tem tanta coisa que a gente pode sempre melhorar continuamente. O meu momento errado veio numa crise aos 28 que eu tive de propósito, né? Eu olhei para o meu trabalho e tinha conquistado tudo o que a sociedade me dizia que era sucesso. Eu era executivo de uma multinacional, né? Consegui chegar no topo ali do que me permitia ali com 28 anos. E quando cheguei lá achando que a vida ia estar incrível, meu irmão, me senti completamente vazio. Porque eu trabalhava 12 a 14 horas por dia e não tinha mais tempo para nada que importava, né? Para as pessoas que eu amava eu não estava conseguindo mais ver, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Eu estava ficando doente por dentro e por fora. E foi aí que eu descobri um livro, né? Que é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Que ele tem o conceito dos novos ricos. Que é um conceito que traz uma nova visão para a riqueza. Onde riqueza não é só dinheiro. Riqueza é tempo, são viagens, são experiências, é liberdade. E isso tudo me fez despertar e falar, caralho, eu preciso disso. Eu também. Para a minha vida. É isso que importa para mim. É isso que eu estava negando há um bom tempo só, enfeitiçado pela sedução dos status, dos simbolismos que alimentavam o meu ego. Mas já alimentavam a minha essência de verdade. Foi a partir daí que eu comecei a me questionar, questionar o meu trabalho, a minha carreira. E aí comecei a trazer mais liberdade para o meu dia a dia. E trabalhar de onde eu quisesse, como eu quisesse, quando eu quisesse, era algo que eu sempre busquei para poder ter total liberdade, que é o meu maior valor. E a partir daí eu comecei a tomar várias decisões. E foi aí que negócios online começaram a surgir na minha vida. Errei, fracassei, bati a cabeça e tal. Mas hoje em dia eu já fiquei mais cascorado. Então se você quiser descobrir alguns desses caminhos, alguns segredos aí que eu estou revelando em uma aula animal, gratuita, é só clicar no botão aqui. Porque lá eu vou te contar como você pode começar na internet em paralelo com o que você faz hoje. E começar a conquistar um novo salário, garantir um novo salário aí sem risco, tá? Tudo que eu vou falar, você não vai precisar abandonar o seu trabalho de um dia para o outro e tal. E a partir daí você vai dar um primeiro passo concreto. Mas você precisa tomar uma ação. E essa ação precisa ser hoje. Então clica aí no botão. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil. Você pode focar apenas no essencial, com um negócio online minimalista, um nomi, e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você no final do dia se estressa, tem burnout, sofre mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente. Quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então você vai aprender essas técnicas, através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que, ao longo desses últimos cinco anos, eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzara costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito.